Campo Grande, capital do Mato Grosso, do Sul. Com uma rica fauna, nos parques da cidade você pode encontrar araras, capivaras e até tamanduais. E no paletó de alguns políticos da cidade pode ver onças, garopas e até lobos guará. A cidade tem muitos parques, e para cada parque, 10 farmácias. E para cada farmácia, 10 mercados Comper. E para cada mercado Comper, 200 capivaras. Um lugar interessante para conhecer na cidade é o primeiro bairro no mundo batizado por um mudo. E se quiser conhecer a tradição do bairro, o melhor horário para visita é 4h20. Outra atração é o Museu das Culturas do Ombosto. Lá você pode ver a história do povo e suas tradições, desde as antigas até as modernas. Como não responder bom dia. Bom dia! Ai, tomada no cu! Não dá seta. E atendentes de loja com má vontade. Principalmente a turca da Calógeras. Talvez ela esteja triste por estar longe da Turquia. A Turquia é um país distante, que fica um pouco antes de chegar no Moreninhas. Um dos cartões postais da cidade é o Bioparque Pantanal. Os números do aquário são impressionantes. 18,6 mil metros quadrados, 32 tanques, quase 7 milhões de litros de água, atraso de quase 10 anos na obra e desvios de dinheiro de quase 11 milhões. O aquário já colocou diversos peixes nos tanques e um ex-governador na cadeia. Ele vale a visita. Eu digo o aquário. Até porque, ao contrário dos peixes, o ex-governador foi solto. Ele foi solto, pois não cometeu o crime mais grave de todos. Dizer que Campo Grande fica no Mato Grosso. Na entrada do Bioparque fica outro ponto turístico, o capistel. Um pastel em forma de capivara. Na verdade, até de outros animais. Inclusive, na propaganda do local, colocaram também um animal. Outro parque famoso na cidade é o Parque dos Poderes. Lá fica a sede da Receita Federal e da Justiça Federal. O terceiro poder, e o que mais dá medo, é o bairro Nova Lima. Lá fica um pessoal com o poder de cancelar seu CPF. Outro local interessante é a aldeia indígena urbana, com ocas feitas pela prefeitura. A prefeitura, preocupada em manter as tradições indígenas, preserva até buracos nas ruas, caso os indígenas queiram plantar ou caçar. A apenas 15 quilômetros do centro, você pode conhecer a Cachoeira do Céu. Mas se quiser conhecer o céu, basta ir no Nova Lima à noite. Para fãs de esporte, a cidade conta com o Estádio Morenão. O nome Morenão é uma homenagem à cor de pele de quem fica 10 minutos no sol de Campo Grande. E o nome estádio é porque ali perto tem muito craque. A culinária em Campo Grande é rica. Não deixe de experimentar o tereré, chipa, sobá e sopa paraguaia. O tereré é uma erva, mas não a que você está pensando. O sobá é uma receita japonesa, uma mistura de massa, carne e caldos, provavelmente criada durante um terremoto. A chipa eu mesmo experimentei e tem um gostinho de pão de queijo. E a sopa paraguaia, como o próprio nome diz, vem do Paraguai. Portanto, ao invés de sopa, vem um bolo. E para quem quer uma experiência de gosto duvidoso, eu convido todos vocês para irem no meu show de stand-up, Peste Branca. Se você for no meu show, eu garanto que vai adorar. O meu estilo de humor é como a Avenida Zaran, sem retorno. Espero todos vocês lá. Tivemos uma sessão às 8 da noite, mas já esgotou. Abrimos sessão extra às 10 da noite e mais da metade já está vendida. Muito obrigado a todos vocês de Campo Grande, que sempre me recebem muito bem. É uma única apresentação desse show. Aguardo todos vocês, dia 12 de maio. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.